Bem meus amigos do Red Crucible, Red Crucible, não sei como que chama isso, Red Crucible, tudo bem pessoal? Bem pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui explicando, hoje eu vou fazer duas explicações de duas coisas que tem no jogo novo, a primeira delas é o Helpdesk. Primeira coisa que eu já vou explicar de cara, quem tem o jogo baixado, esse item aqui não aparece do lado do GetCoin, só aparece na página inicial quando você vai dar o login e senha, tá certo? Se você ficar perguntando, o meu não aparece, se for baixado não vai aparecer mesmo, tá? Então tá, é o seguinte, o Helpdesk, vai aparecer alguns itens, primeiro aparece o e-mail que você registrou o teu jogo, né? Tua conta, deu primeiro é feedback, o que que é feedback? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, pra traduzir. Fazer o seguinte, eu vou copiar tudo aqui, já que tá aqui, copiar, pra resumir. E vamos no Google Tradutor. Tá? E vou colar. Então tá. Então vamos arrumar aqui, tá. Então o que que é feedback? Como vocês podem ver aqui do lado, é comentários. Simplesmente isso. Vocês vão digitar o comentários que vocês querem fazer aqui e tal. Sobre o jogo, se vocês querem reclamar de alguma coisa, querem xingar os caras, é só ir no feedback e mandar. O segundo, I want coins, esse eu achei muito esquisito. Como vocês podem ver aqui, I want coins, o que que significa? Eu quero moedas. Aí pessoal, eu não sei explicar o porquê que eles fizeram esse negócio. Eu acho que se vocês forem lá e pedir 5 mil coins, vocês vão ganhar. Duvido, duvido mesmo. Eu não sei porquê que fizeram isso, eu quero moedas. Porque tem tanto negro ficar pedindo moedas toda hora, que eu acho que eles fizeram isso aqui, só pros caras falarem assim, então não vai dar e acabou. Quer, quer e cumpre. A segunda opção, esse report abuse, o que que significa? Você reportar algum abuso. Alguém que te xingou, começou a falar palavrão pra outro, xingou uma pessoa e você presenciou. Só que eu vou ser bem sincero pessoal, eu fazia parte de uma página de denúncias no Facebook do jogo, e eles deletaram essa página. E nessa parte da denúncia, você mandava foto, mandava filme dos abusos, dos bugs. E olha cara, vou ser bem certo, tinha uns lá que não acontecia nada, viu. Não acontecia nada mesmo. Mesmo provando com fotos, vídeo, não acontecia nada. Vocês podem tentar, mas só que é o seguinte, pra você mandar, você tem que mandar o que aconteceu, bem certo. Mandar a ideia do cara, o que que o cara fez. Daí, quem sabe, eles façam alguma coisa a respeito disso. Mesma coisa no bug report. Se você ver alguém andando fazendo bug, por exemplo, bug de panzer, bug de bazuca, bug de entrar em parede, o que for no jogo, vocês podem mandar a ideia do cara que tá fazendo tudo e tentar. Mas eu, ah, vou ser bem sincero, eu duvido que deem alguma coisa a isso. Esse é a Conte e Suiz, que eu não sei traduzir o que que é isso, não sei falar, quer dizer o que que é. O que vem a ser. A Conte e Suiz, tá aqui ó. Problemas na conta. Por exemplo, você não tá conseguindo acessar tua conta, tá dando erro de login, tal. Como vocês podem me dar, você vai me perguntar, não, mas como que eu vou mandar se meu jogo não vai tá aberto. Antes de você abrir o jogo, antes de você vai digitar login e a senha, também aparece o item desk help. Help desk. Vocês podem ir lá e clicar lá e mandar pra pro site lá que vocês estão tendo problema de acessar a conta, tal, que eu acho que eles conseguem resolver rapidinho, sabe. E a segunda opção, a última, quer dizer, é se didn't receive coins purchase. O que acontece? Simplesmente é. Você não recebeu boiados comprados. Você foi lá no Boa Compra, fez uma compra no boleto, tudo lá e não recebeu. Você vai lá e manda pra eles lá, explica o dia que você pagou tudo, o boleto, tal, e vê se vocês conseguem resolver. Quem compra com o cartão, normalmente, na compra do cartão, você tem que digitar um e-mail lá pra fazer a compra. No e-mail vem todo o histórico da compra. Se a compra foi recebida, se a compra foi realizada, tudo certinho. No cartão, normalmente, não dá problema. A não ser que tenha problema no teu cartão, daí você não recebe os coins. Mas no boleto, daí é mais fácil vocês tentarem resolver por aqui. E agora, pessoal, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Que é esse aqui. Vamos esperar ele abrir. Aqui, ó. Forgot password. O que é isso? Você quer mudar tua senha? Antigamente, você tinha que mandar um e-mail pro suporte, com o teu e-mail, com o teu login, e com a senha nova, e daí eles faziam a mudança. Isso demorava um monte, agora não. Agora vocês clicam aqui no Forgot password, vai aparecer o login, que eu pus aqui um login, né? Que não, claro que não é meu esse login, né? Que é um idiota, que é por login, um, dois, três, quatro. E o Game ID, põe a tua ID aqui. E reset, clique em reset. O e-mail que você cadastrou a tua conta, quando você entrou no jogo, você tem que ter um e-mail cadastrado na conta. Você tem que criar um e-mail lá. O e-mail que você cadastrou a tua conta, vai receber uma mensagem. A mensagem vai estar aqui, ó. Eu vou até clicar aqui, que eu tenho ela salva. Certo? Ó. Eu vou aqui, ó, no e-mail. E tá aqui, ó. Eu recebi. Eu fiz um teste, deu certinho, pessoal. Dá, é em um segundo, você troca tua senha. Aqui, ó. Do Rocketer Games aqui, tá vendo? Eu recebi, ó. Clicou aqui, vai aparecer essa mensagem aqui. Vai aparecer o teu login certinho, que tá no teu nome no jogo aqui. Vai aparecer bem certinho com o que você fez. Certo? Larray Sargento Cavanhari. Daí, você clica naquele endereço que tá aqui. Vai clicar, vai abrir uma página. Aqui, ó. Vai aparecer uma página do site. Vai apontar a nova senha, novo password. E pra confirmar a nova senha, você digita as duas senhas em cima e confirma ali embaixo. E submit, que é enviar. Cara, um segundo, a senha tá mudada. Não tem erro. Beleza, pessoal? Ó, acho que mais explicado que isso é impossível. E qualquer dúvida, vocês façam no comentário do vídeo lá que eu, conforme eu for vendo ali, eu vou respondendo, tá bom? Desculpa aí, pessoal, também, que às vezes demora pelas respostas. Mas é que eu não fico lendo muitos comentários nos vídeos, assim, sabe? Eu sou meio devagar nessa parte, mas quando eu vejo, eu tento responder o máximo possível, tá bom? Abraço, pessoal, e até a próxima, né? Próximo vídeo de dúvidas. Abraço.